Música Fala aí galera, Gotezinho voltando com mais vídeo Dessa vez aqui pessoal, vou estar sumonando na minha conta principal Nesse novo banner do Cracker e da Brulee Então vê o vídeo que tá bem legal Mas já está começando aqui pessoal, vou mandar os salves habituais Então se vocês quiserem um salve, deixa aí nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou estar começando mandando um salve pro Ripper Um salve também pro Rob White, um salve pro Insama Um salve também pro Gustavo Santos Almeida E um salve aí também pro Cauã Moroni Então muito obrigado sempre pela força de vocês aqui no canal E a gente tá começando aqui pessoal, não vai deixando o gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês E antes de eu estar começando aqui os Summons Quero estar também nos comentários com quantos diamantes vocês conseguiram o Cracker ou a Brulee Pra quem se sumonou nesse banner, ok? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos pro Summons Bem pessoal, vamos estar sumonando no banner do Cracker Do evento de 75 milhões de downloads Vocês podem estar vendo que o drop rate A gente vai ter a Brulee e o Cracker como personagens com drop rate aumentado, beleza? Então antes de eu estar sumonando aqui É como o Luiz Henrique falou aqui A vontade de gastar no Cracker é grande Mas o medo de ver a Brulee é maior Falou tudo, mano É exatamente essa a sensação que eu tô tendo aqui Pessoal, se vocês querem ou não estar sumonando Tenho muito cuidado com isso, tá? Vou estar sumonando porque eu sou muito fã do Cracker Então vamos estar sumonando 750 diamantes Ou até tá vindo o Cracker Pra gente estar pegando pelo menos uma cópia do personagem, beleza pessoal? Porque como vocês sabem Eu sou muito fã boy do Cracker Eu sei que é um personagem muito aleatório Mas eu sou muito fã dele Desde que ele apareceu no anime de One Piece, tá pessoal? Então vamos ver se a gente consegue uma cópia dele Pela minha sorte Eu acho que a gente só vai conseguir Se Deus quiser aqui No ticket 750 diamantes Que vem ou a Brulee ou o Cracker garantido, beleza pessoal? Essa é a minha maior expectativa Espero que a gente consiga pegar uma cópia do personagem Não gostaria de estar gastando meus diamantes Porque eu não tô com muitos diamantes, né pessoal? Eu tô economizando pro aniversário no meio do ano Mas vamos ver se a gente vai estar conseguindo alguma sorte Que tá pegando a cópia dele Antes do garantir 750 diamantes, né? E fala nos comentários se vocês conseguirem Tá pegando uma cópia do Cracker Pra quem sumonou no Banderdelle Então vamos lá pessoal Essa primeira puxada Deu feio demais, deu ruim demais Mas a puxada de aquecimento do azar ou da sólida Não sei Mas vamos aqui pro segundo mundo de som Já veio o Frank e o Chopper Vamos lá Baú Dourado Será que vai vir dessa vez? Pessoal Bandeira Vermelha Talvez venham com as estrelas Então vamos torcer Pra que venha o Cracker Que, gente É um personagem que eu quero muito Tá jogando e trazendo gameplay aqui pra vocês Então espero muito que venha Pulo Dourado Levanta as mãos, pessoal Pode ser dessa vez Então vamos lá Se vir Stakeman Ataque eu já comemoro Vamos lá, gente Não vou nem pular aqui Vamos ver se ele vem aqui Deve vir algum com as estrelas Pelo menos, pessoal Não sei se vai vir nenhum personagem Filtro aqui Mas deve vir com as estrelas Porque realmente os indicadores foram muito bons Então vamos lá Pegar uns ataques Será que o Cracker Será que o Cracker Será que o Cracker Não, o Doflamingo Jovem Ó, ó, ó Foi bom Foi bom Doflamingo agiota Mas, assim Pô, gente Ataque azul, né O Cracker também é ataque azul Então, é Ao mesmo tempo Tão perto Foi longe, né Mas, enfim Pelo menos conseguimos Um personagem ótimo De Bounty Festival Pra vocês verem Eu nem tinha ele na minha conta ainda O Doflamingo Jovem Mas, gente Vamos lá Estou querendo pelo menos Uma cópia do Cracker Sério Ah, meu Deus Puxaram que foi péssima Não pegamos nem o baú E a nossa bandeira vermelha Talvez a gente pegue Com as estrelas Pensei ali Que poderia dar certo Um ataque azul, né Pessoal Poderia vir o Cracker Mas, não veio Pulo dourado Então, talvez A gente tenha Uma pequena chance Tá pegando com as estrelas Aí, né Então, vamos lá Pessoal Esperando essa última Que morre, né Então, vamos aqui Ver se a gente consegue Alguma coisa boa Nesses somas Vou passar rápido aqui Porque eu não tô Botando muita fé Aqui, não Nessa puxada Então, vamos lá Acho que ali Não vai conseguir Nem com as estrelas Não conseguimos mesmo, não Então, vamos aqui Pro 4 Multissoma É muito rápido Aqui Você vai gastando diamantes Pessoal Mas, vamos lá Vamos até Como falei pra vocês Gastar 750 diamantes Até pegar um personagem Do Bound Fash Eu garantir aqui Tá, pessoal Então, isso aí Baú dourado Árvore 14 É, iludiu demais As puxadas Começou boa Mas aí, terminou ruim, né Nossa, meu Deus do céu Os últimos 3 indicadores Foram horríveis Então, vamos passar rápido aqui Não tô botando muita fé Nessa puxada Realmente Só azar, pessoal Só tristeza Aqui Tá muito complicado Vim alguma coisa boa Essa conta aqui Tá zicada, gente Gastei 3200 diamantes Pra estar pegando Os ouro X Já vou ter que estar gastando Mais 650 diamantes Pra estar pegando Algum garantido aqui Tá complicado Amandai me odeia Mas, vamos lá Nossa, meu Deus do céu Gente Não vem, não vem Bandeira dourada Pelo menos Pelo menos Vieram os Muguares Aqui Árvore 27 Talvez Venha um personagem Lojinha Tudo dourado É, talvez venha um personagem Quatro estrelas Pelo menos Então, vamos aqui Passar Sem ser muito rápido Né, pessoal Talvez venham Quatro estrelas Aqui Então, vamos lá Vamos ver se vem Alguma coisa boa É, não vai vir não Olha aí Ah, veio um ataque De novo Tá iludindo muito Essas puxadas Gente, né, pessoal Já vieram dois Attackers E pegamos o Zoro Dressrosa Que é um personagem Bem antigo no jogo Mas, vamos lá Já gastamos mais que 250 diamantes Aqui, né, pessoal Então, vamos aqui Continuar É, daqui a pouco Carinha já vai Tá pegando tico Meu Deus do céu Que puxadas horríveis Gente, que puxadas horríveis Eu só queria uma cópia Do Cracker, gente Nossa, eu vou ter que fazer Algum Algum hero Aqui pra tá Jogando com o Cracker Se eu não conseguir Na minha conta principal, gente Porque realmente Tá uma tristeza Muito grande Que tá sumonando No personagem Então, vamos lá Vamos aqui Passar rápido Realmente Já se puxaram também Não tá muito boa, pessoal Vamos aqui puxar Eu acho Não vai vir Né uma coisa boa Aqui É, realmente Não vê A gente só tá pegando Bucha, gente Só tão pegando Bucha Na moral Então, vamos lá É, realmente Ai, gente Já tão gastando muito Aqui Pelo amor de Deus Não tá vindo Nenhum personagem bom Pessoal Caramba Ai, cara Eu realmente Às vezes É muito azar É muito azar Gente Sério Olha Olha aqui Que puxada feia Não vai vir Nenhum quatro estrelas Pelo amor de Deus Então Ah Pessoal Nem pra vir a Brunley Pra iludir a gente Eu espero que no garantido Venha um crack É a minha única expectativa maior Vai ser no ticket garantido Porque realmente Tá muito complicado A gente só pegou Dois quatro estrelas Até agora E foi dois lendários Então, vamos lá Já gastamos aí Já tão na metade Praticamente Já temos 70 pontos Do score points Então Vamos continuar sumonando Baú normal Não sei se vai vir coisa boa Bandeira dourada Aqui dali Foi na segunda puxada Né pessoal Os indicadores Estavam muito bons Só que felizmente Veio o do Flamengo Jovem Né Poderia Poderia vir aqui O crack Vou pular aqui Porque essa puxada aqui Foi podre demais 80 diamantes Pessoal Pelo amor de Deus Hein Já gastamos aí Já Já tamo aí Mais na metade Olha ali Baú dourado Será que é dessa vez Veros buguado Vamos lá gente Bandeira vermelha Tomara e verra Vem 32 Vamos lá gente Talvez seja nessa vez Vamos lá Tem expectativa Vem 32 Se vir por dourada Que a gente já pode Iludir por vermelho Então Pode ser que venham 4 estrelas aqui Pessoal Pode ser que a gente Tenha uma chance De tá pegando o crack Nessa puxada Então nossa Vai ser muito feio Se vem a bruleque Pelo amor de Deus Pessoal Então vamos aqui Continuar puxando Vamos lá Vamos lá gente Vou aqui Passar bem devagar Pra ver se vem Aqui Ai um ataque Será que vem um crack Será que vem um crack Ah o Kid Cara Não Esse Kotoku Não 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 Sai daí Kid Fedido Esse Kotoku É um pré-timeskip Pôs pelo menos O Kid Onigashima Gente Poderia ser um prêmio De consolo Mas o Kid Onigashima De novo Um ataque azul Cara Isso não é possível Já vieram dois Ataques Não vem um crack Mano Ah gente É muito indignante Isso pessoal Putz Grilo Sério Ai caramba Veio um outro Ataque azul E ainda Veio esse bucha Do Kid Cara Que apanha Pro Shanks Ah pessoal Vão lá De 32 Não tô botando Muita fé Nessas puxadas Não Na moral A única fé Que eu vou botar Que é no garantido Mas Ai cara É realmente Não sei nem o que falar Pessoal Olha aí Pegamos aqui O Runner Não vai vir Né um dos dois Né Porque a Pro Leon Defender E o Kid É um attacker Né Então Vai muita coisa Cara Eu tô com impressão Pessoal Que a gente vai pegar Brunley No garantido Olha aí Um ataque Vamos ver quem será Nem vou me iludir mais Olha aí É o Along Ele se não me engano É um ataque azul Né Sabia que era um ataque azul Sabia que era um ataque azul Sabia que era um ataque azul Pessoal Estamos pegando Todos os ataques Azuis Do jogo Tá Falta mais 5 Multissumas Mais 150 diamantes Já gastamos 500 diamantes Aqui nessa puxada Pra vir Nada Só pra vir Bucha Pessoal Totalmente Inacreditável Inacreditável Então Baú dourado Bandeira dourada Abre 32 As puxadas Se não vier agora Não vem mais Se não vier agora Não vem mais Os indicadores Estão perfeitos aqui Levante as mãos Pessoal Provavelmente A gente vai vir a brûlê Ou o crack Nesses sumas Pelo amor de Deus Que vem o crack Que vem o crack Que vem o crack Por favor Ai pessoal Não acredito nisso Vamos lá Vamos ver se vem Pelo menos o crack Agora Vamos 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 Ai Conseguimos 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 O crack Ai meu Deus Conseguimos Pessoal Aleluia Aleluia Glória Pelo menos Uma glória Aqui no jogo Conseguimos Conseguimos O crack Caramba Pessoal Caramba Conseguimos O crack Isso Conseguimos Conseguimos Nem acredito Nisso Gente A puxada Estava com os indicadores Perfeitos Por isso que eu falei Para vocês Ou vem o crack Ou vem a brûlê Então eu estava Me tremendo aqui Para não me abrûlê Nossa Eu estou muito feliz Gente Eu sou muito fã Do crack Eu queria muito Esse personagem Aqui na minha conta A gente pegamos Outro personagem Pode vir aí Qualquer um Alvida E a sop Bucha aí Pode vir Qualquer personagem Que eu estou Sorrindo Alvida Que pode vir 10 cópias dela Que eu já estou Felizão demais Gente Conseguimos O crack Conseguimos Aqui o objetivo Do vídeo Nossa Essa alvida Linda Conseguimos Ele Novo personagem Que no jogo Gastamos 550 diamantes Mas conseguimos Um personagem Bounty Fagel Conseguimos Antes do garantido Então gente Muito bom Conseguimos Aqui o crack O personagem Que eu queria muito Aqui na conta Com certeza Que vamos estar Jogando com o personagem Vou estar O panda Para a gente Estar jogando Survival Sem Gente Estou muito Feliz Aqui Vamos Estar O panda O personagem Que a gente Pegou Vamos Estar O panda Que a gente Recebeu Por último Vamos Estar Dando Uma Upada Aqui Do personagem Que Poxa Está Muito Lindo E bora Beleza Leva 60 Depois Eu vou Estar Tentando Dar Um Pada Aqui Nele Vamos Estar Colocando O meu Set De Ataque Aqui No Personagem Estou Muito Feliz Gente Vamos Aqui O papo Boost 2 Vamos Deixar Ele No Talo Gente Porque Realmente Ele merece Demais Quero Ver Como É Que Vai Estar Funcionando A skill Do Personagem Mas De Qualquer Forma Estou Muito Feliz Vamos Deixar Ele No Talo Aqui Pessoal Quero Nem Saber Conseguimos O nosso Objetivo Aqui Nossa Gente Muito Legal O personagem Muito Legal Mesmo Então Vamos Aqui Jogar Um Survival 100 Para Vocês Verem O Move Set No Personagem Para Vocês Verem Minhas Primeiras Impressões Provavelmente Eu já Sortei Um Vídeo Ontem Mostrando Para Vocês A gameplay Dele Mas Vocês Vão Ver Aqui As Minhas Primeiras Impressões Com Personagem Então Vamos Selecionar O Crack Vamos Ele Gaste Uma Quantidade Considerável De Diamantes Mas O Importante Que A gente Conseguiu O Personagem Então Gente Vamos Começando Com Skill 1 Como Falei Para Vocês A Skill É Muito Boa Porque Ela Ignora Redução De Dano Nos Personagens Então É Muito Bom Para Usando Principalmente Defenders Somos No Attack Dele Gostei Muito Do Range Pessoal Vocês Estão Vendo Tem Um Range Muito Interessante Principalmente No Último Hit Então A gente Pode Estar Fazendo Um Cancel Com Essa Primeira Skill Eu Acho Que Dá Certo Vocês Podem Estar Vendo Muito Rápida Então A gente Pode Estar Fazendo Skill Cancel Com Essa Primeira Hit Noma Tec Então Muito Bom Aqui Pessoal Gostei Muito Já Acordei Despertador Então Vamos Continuar Vamos Usar A Skill 2 Que Eu Quero Ver Como Vai Então Como Falei Para Vocês Ele Vai Ficar Por Um Tempo Então É Vocês Podem Estar Vendo Que Ele Não Fica Tanto Tempo Do Mapa Mas Ele Funciona Como Escudo Tá E Caso O Adversário Destrua Ele A Gente Já Pode Invocar Outro Porque Diminui Em 100% Com O Soldado Skill 2 Ou Seja Pessoal A A Já Pode Invocar O Soldado Biscoito Se Eles Destruírem O Soldado Biscoito Tá Então Isso É Muito Interessante Porque Digamos Assim É Um Skill Infinita Se Os Adversários Destruírem Ele Tá Então Não Sei Como É Que Vai Destruir Porque Ele Fica Dando Esse ataque Então Ele Funciona Como Escudo Também Se Realmente O Escudo Desse Guerreiro Biscoito Vai Ser Muito Grande Ele Vai Ter Resistência Muito Alto Porque Vai Ser 20% Do HP Máximo Do Cracker Então Vocês Podem A gente Usa Skill 2 Ele Vai Estar Funcionando Como Escudo Então A gente Pode Usar Esse Skill E Estar Avançando Com Ele Talvez Seja Uma Tática Porque Se O Inimigo Atacar A gente Podemos Nos Defendendo Pelo Guerreiro Biscoito Beleza Pessoal Então A gente Pode Estar Fazendo Isso É Pelo Menos Minha Primeira Impressão Que A gente Pode Estar Usando Skill 2 Depois Eu Vou Estar Jogando Aqui Na Sanctis Para Ver Melhor Como Ele Se Sai No Personagem Online Mas Escudo Mesmo No Mapa Eu Achava Que Ele Poderia Estar Continuando Um Pouco Mais De Tempo Aqui No Mapa Sendo Bem Sincero Para Vocês Pessoal Porque Vocês Podem Estar Vendo Que Ele Faz Os Atacos E Desaparece Então Eu Achava Que Ele Poderia Ficar Um Pouco Mais De Tempo No Mapa Guerreiro Biscoito Mas De Qualquer Forma Eu Já Acho Ele O Cudown Time Do Dodge Ou Seja O inimigo Não Pode Estar Escapando Quando Ele Recebe Dano Do Crack Semelhante Ao Mazequeno Da Big Mon Então Vamos Lá Pessoal Solamos Muito Fácil Survival 100 Leve 60 Vocês Estão Vendo Que A gente Vai Solar E Muito Bom Vocês Estão Vendo Que A Skill Do Efeito Status Não Dá Primeiras Impressões Muito Boas Pessoal Estou Realmente Muito Feliz Que A Gente Conseguiu Estar Pegando Uma Cópia Do Personage Realmente Ele Está Um Moneco Muito Bom De Se Jogar Beleza Pessoal Então Basicamente É Isso Vamos Estar Botando Ele Na Pada Aqui Principal Né Pessoal Vamos Estar Aqui O Cracker Porque Ele Merece Demais Muito Bravo Gente Então Conseguimos Aqui O Vamos Até Substituir Ele Aqui Na Minha Party Principal Aqui Na Apresentação Da Conta Estou Muito Feliz Que Eu Peguei Uma Cópia Do Personage Beleza Mas Também Não Se Que Estar Falando Comentário Se Vocês Conseguiram Ou Não Uma Cópia Do Cracker Beleza Então Galera Basicamente É Isso Então Fica Com